Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas. A primeira é sobre áudio e depois sobre o movimento de câmera. Bom, sobre áudio, eu queria falar com vocês que quando a gente não tem muitos recursos, como um gravador de áudio profissional, microfone, etc, tem poucas coisas que dá pra gente fazer. A primeira delas é saber quando a gente vai usar o áudio da câmera, esse áudio que vocês estão ouvindo agora, e quando a gente vai usar o áudio de uma lapela. Lapela é o que geralmente usam em programas de entrevista, que é aquele microfoninho que coloca aqui nessa parte da camiseta, que chama lapela, e ela fica presa. Como nem todo mundo tem um microfone de lapela, a gente pode improvisar um. E como que a gente improvisa um? Os nossos fones de ouvido, esses que vêm com o celular, ou esses que a gente compra, que se chamam earplugs, que entram dentro da orelha, geralmente eles vêm com um microfoninho, que é onde a gente pode usar pra gravar. Então basta conectar aqui o fone normalmente, que ele já ativa o fone, vocês devem saber disso. Bom, como que eu posso fazer? Eu posso prender isso daqui dentro da minha camiseta, escondido, como se fosse uma lapela. Então eu vou fazer isso. Passei por dentro da minha camiseta, coloquei o telefone aqui no meu bolso, vou pegar um grampo de cabelo ou qualquer outro tipo de grampo ou clips, alguma coisa que prenda. Serve fita também, fita crepe, fita adesiva, mas o grampo é o melhor. Vou colocar tudo pra dentro da minha camiseta, vou pegar o grampo e vou me certificar de que o microfone vai ficar bem perto aqui da minha gola. Pronto. Foi assim que eu gravei o áudio de todos os nossos vídeos. Percebam como o áudio da câmera fica com muito ruído do ambiente, que nem vocês estão ouvindo agora. E quando eu passo pra lapela, o som da minha voz fica isolado desse ruído. Quando a gente trabalha com áudio, a gente trabalha muito com essa relação da informação que a gente quer, que aqui no caso é a voz, mas poderia ser uma música ou poderia ser o som da água que eu quero gravar com a relação que tem com o ruído externo, que é o som da rua que vocês estão ouvindo aqui no fundo, que é o som dos vizinhos ou de alguma outra pessoa que está na casa, sei lá, fazendo o almoço ou alguma coisa assim que vai chegar esses ruídos até onde a gente está gravando. Eu vou dar algumas dicas pra você. Percebam essa que a gente chama de paisagem sonora. Fechem os olhos por um momento e ouçam o som que está vindo até vocês. Esse som é sempre muito rico. Pode ter passarinhos, pode ter som de moto, pode ter o som da música que o vizinho está ouvindo. Então a gente tem que ser sempre consciente do som que está em volta da gente e se o som combina com aquilo que a gente quer filmar. Os sons, essa paisagem sonora, ela muda de acordo com o dia e de acordo com a hora do dia. Por exemplo, aos domingos costuma ser um dia mais silencioso onde tem menos gente trabalhando, se você mora perto do centro, assim como eu. ou aos domingos pode ser mais barulhento se você mora num condomínio e as pessoas costumam confraternizar entre seus familiares e etc. Aqui, na minha casa, depois das sete da noite é um horário muito mais calmo. Por quê? Porque o comércio já fechou e etc. Então, isso também varia. Aqui no meu apartamento tem uma parte dele que é virada para a rua e uma parte que é virada para trás para os outros prédios. Essa parte virada para os outros prédios geralmente é mais silenciosa do que a parte que é virada para a rua. Então, por exemplo, se eu quisesse gravar alguma coisa com menos ruído, eu poderia ir até a parte de trás do meu apartamento para não entrar esses sons de moto, esses sons que invadem muito a nossa paisagem sonora. Às vezes, por exemplo, se eu for gravar um instrumento musical, eu vou ter que testar. Mesmo que eu esteja em um ambiente silencioso, às vezes vai ser melhor eu gravar com o microfone de lapela ou se for, sei lá, um violão, se for um instrumento de corda, um instrumento de sopro. Mas, se eu for gravar, por exemplo, uma bateria ou alguma coisa nesse sentido, às vezes é melhor eu testar como que fica com a lapela e como que fica com o próprio microfone do celular. A gente tem que perceber que o som tem uma certa amplitude das ondas. O que pode acontecer? Acontece uma coisa que vocês já viram, que é ficar com o som muito baixo, quer dizer, o microfone está muito longe, então a nossa voz está muito baixa e depois, quando eu for tentar subir o volume disso dentro do programa de edição, a voz vai vir junto com o ruído, porque a voz e o ruído estão muito misturados. que nem aqui está agora no microfone da câmera que está captando. Então, quando eu consigo isolar essa voz, a minha voz fica em primeiro plano. Mas o que acontece? Se eu falar muito alto perto do microfone, o que vai acontecer? O microfone vai captar muito alto a minha voz e vai acabar estourando o som. Vai ficar com esse aspecto rachado e o que não é bom, porque é impossível de recuperar essas frequências e essa informação sonora que a gente perdeu. Agir mais para frente quando vocês estiverem gravando as narrações e a trilha sonora vai poder falar melhor sobre isso para vocês. Está bem? Porque ela é musicista, além de professora e atriz. Está bem? Agora, no próximo bloco, vamos falar sobre movimento de câmera. oi pessoal, eu vou dar para vocês agora umas dicas para vocês se movimentarem com a câmera de forma que a imagem não fique tremida e que a gente não perca a qualidade do que está sendo filmado por causa de movimentos bruscos, movimentos irregulares. O primeiro ponto que é importante de ser considerado é a respiração. O ideal é que seja uma respiração lenta e constante. Então, eu sugiro que vocês pratiquem inspirar profundamente pelo nariz e expirar lentamente pela boca. Tentem fazer isso com todo o ar. Se vocês percebem que quando vocês acabam esse movimento dá aquela falta, aquele desespero, aquela falta de ar, quer dizer que vocês ainda não encontraram o pulso certo, o tempo certo. Então, antes de filmar, pensem como é que está a respiração de vocês. E é bom vocês inspirarem e expirarem lentamente até perceber que vocês estão mais tranquilos e que a respiração deu essa estabilizada. Agora, quando a gente inspira, eu sugiro que a gente também não faça essa pressão assim de apertar o nariz e nem de quando vai soltar pela boca a gente faça biquinho na hora de soltar. porque isso faz barulho também, certo? Então, é importante também que essa respiração seja silenciosa. Então, profunda, constante, lenta e silenciosa. Agora, notem que quando eu inspiro e expiro, as minhas costas, que meus ombros, eles sobem, né? o pulmão se expande. Então, é natural que a gente faça esse movimento de subir e descer. Só que isso não é ideal. Por quê? Porque uma outra sugestão que eu tenho pra dar pra vocês e que a gente já comentou em aula também é de você manter pontos fixos de apoio do celular. Ou seja, usar os cotovelos pra apoiar aqui o celular e não mexer essa parte daqui de cima. Deixar pra movimentar da cintura pra baixo. Porque se eu solto meus ombros, meus cotovelos aqui e eu deixo os braços livres pra poder fixar a câmera, é mais fácil de eu perder a estabilidade aqui disso daqui se mexer. Principalmente também quando você usa, gente, o pulso só, tá? Pra regular. Então, é... pra gente poder inspirar e expirar mantendo aqui os cotovelos apoiados. Sem subir e descer, eu vou falar um pouco sobre uma respiração que a gente usa no canto, tá? Porque no canto, quando a gente vai cantar, não é muito bom que a gente fique tensionando isso daqui, fazer... Porque quando você deixa isso daqui tenso, o que acontece? Essa musculatura não tá livre para o ato vocal. O ideal é que a gente só use as tensões necessárias para o ato vocal. Então, que a gente deixe isso daqui o mais relaxado possível e só tensione o que precisa para a voz sair. Então, o que a gente faz? A gente usa muito a respiração que a gente fala respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? Vou explicar muito rapidamente como é que funciona a nossa respiração para vocês entenderem. Eu tenho músculos envolvidos, tá? Pro meu pulmão expandir e contrair e diminuir. eu tenho as intercostais que elas se recolhem quando eu inspiro. As intercostais aqui recolhem e o diafragma que é o músculo que a gente tem em forma de cúpula, em forma de guarda-chuva, vamos pensar assim, tá? Ele, quando eu inspiro, ele abaixa. Ele tá aqui, ó. Ele tá assim quando eu soltei todo o meu ar. A hora que eu inspiro, ele abre como se fosse um guarda-chuva, assim, ó. Percebam que isso daqui abre para os lados, né? E as intercostais subiram. Isso daí dá espaço para os pulmões se expandirem. Quando eu solto o ar, isso daqui relaxa e isso daqui que tá assim também relaxa. Então, faz tudo diminui, o ar sai. O que eu sugiro? Que a gente treine relaxar isso daqui e usar mais a musculatura do diafragma. Procure inspirar e expirar lentamente de forma que essa parte aqui não suba e desça, mas sim mais a barriga expanda e contraia. Ok? Essa é a segunda dica. Estou à disposição para qualquer dúvida para a gente poder também treinar isso nas nossas aulas, ok? Agora, gente, eu mudei a câmera de posição aqui. Ficou um enquadramento muito louco porque tem vários vetores. Mas é para poder explicar para vocês da cintura para baixo que a gente faz então, né? Por quê? Já que a gente tem que ficar com essa parte aqui sem se mexer, vai inspirar e expirar mais pelo abdômen. O que a gente faz? Como é que a gente se movimenta daqui para baixo? Bom, a minha primeira dica e a mais importante eu acho de todas é o joelho não ficar travado. Sabe quando a gente está com o joelho travado assim e alguém vem aqui atrás e faz assim e a gente dá até aquele descompasso assim? Então, não deixa o joelho assim, deixa ele semiflexionado de forma que se a pessoa viesse e fizesse isso seu joelho ia fazer assim, ó. Sabe? Então, deixa ele assim leve, solto, não hiperestende. É o que a gente fala, tá? E aí? Bom, eu arranjo uma base, uma base boa para o meu pé. Sabe? Todas as artes marciais costumam falar que você tem uma base inicial, né? O teste tem uma base que é 45, esse daqui vai reto, esse daqui está 45, na capoeira a gente tem a base do cavalo que é essa base aberta aqui, mas você pode pensar só uma base assim que esteja na altura dos quadris, dos ombros, assim, às vezes um pouquinho mais aberto, assim, os pés um pouquinho para fora, assim, sabe? Para você poder ter um giro se você quiser se movimentar assim. E aí, ah, tá, eu vou pegar daqui até lá, como que eu faço? Eu começo já, ó, isso daqui está imóvel também, eu uso mais, ó, a cintura, o quadril, praticamente, ok? Do que as pernas. Isso aqui fica aqui, eu vou, eu estou fazendo rápido, tá? Para vocês terem que ser bem mais lento para também não ficar muito borrada a imagem. Mas, eu movimento muito mais a minha cintura. Se vocês quiserem se movimentar mais ainda, aí a dica é que, vamos supor, eu estou aqui, né? Comecei a fazer e eu quero ir um pouquinho mais para lá, ó, meu gatinho aqui, bem nesse pé que eu quero mostrar para vocês. Eu mantenho a ponta do pé no mesmo lugar e vou só soltando um pouquinho a base aqui, tá vendo? Voltei, vim para cá e aí, o outro pé, ó, cheguei no meu limite aqui, solto só o calcanhar e a ponta do pé fica fixa no mesmo lugar para eu não ir abaixando assim. Então, não vai descer o joelho, né? Tenta manter a imagem sempre na mesma linha com o horizonte. Eu me alinhei com o horizonte, eu vou manter essa linha, ok? E, sempre lembrando também, tá? Dos pontos de apoio que você vai usar. Eu vou falar sobre dois tipos de movimento de câmera. E os dois tem a ver com a gente não andar filmando. Os dois tem a ver com a gente de formas diferentes fazer movimentos de câmera com os nossos pés fixos. Então, para qualquer um desses movimentos, o importante é a gente não deixar as pernas bem juntinhas, a gente vai separar um pouco as pernas e vai ter uma base bem sólida no movimento dessas pernas. Tá bem? Bom, o primeiro conjunto de movimentos que a gente vai ver são os movimentos que a gente pode fazer com o tripé, mas que a gente vai fazer na mão. O primeiro é um bem famoso que chama panorâmica ou pan. ele consiste em a gente girar o celular, girar o nosso corpo numa linha horizontal. Eu vou sempre procurar uma posição bem firme para segurar o celular, né? Que nem a gente tem falado desde a primeira aula. Vou definir Ah, eu quero ir daqui e terminar ali sabendo o tempo que eu tenho. Então, eu sempre vou tentar fazer um movimento bem suave. Então, percebam que eu estou usando o meu corpo inteiro para fazer. Eu estou girando o meu joelho, estou mantendo o meu tronco bem firme e estou fazendo um movimento bem suave. Certo? Isso vai funcionar para todos. O outro movimento que a gente pode fazer, que o tripé também faz, é o movimento de tilt. Se a pan ela é no movimento na linha do eixo horizontal, o tilt trabalha com o eixo vertical. Então, eu posso ter um tilt que vai começar de baixo e vai até em cima ou um tilt que começa de cima e vai até embaixo. Movimento de câmera, ele sempre pode acontecer da gente dar uma tremida ou pode esbarrar em alguma coisa porque a gente está olhando diretamente para a tela do celular, para a tela do visor da nossa câmera. Então, o que a gente tem que prestar bem atenção? a gente tem sempre que fazer o movimento de câmera e assistir logo em seguida para a gente ver se ficou legal. Se não ficou legal, a gente pode repetir esse movimento. Certo? Então, uma última coisa sobre o tilt e pan. Vamos sempre procurar a posição que é mais confortável para a gente. Então, eu posso ou apoiar aqui o meu cotovelo na minha costela, certo? Ou eu posso deixar os braços mais livres, só que dessa forma eu vou acabar cansando mais rápido. Claro que a gente vai filmar pouco por dia, então, dá para vocês testarem o que é mais confortável para vocês. Show? O segundo conjunto de movimentos, ele tem a ver com o slide. O slide, que nem eu mostrei para alguns de vocês, é esse trilho aqui. Esse trilho é uma versão pequena de uma coisa que usa no cinema que se chama traveling. Traveling é aquele trilho que colocam a câmera e o operador de câmera em cima, o cinegrafista, e empurram ele. Então, o que é esse movimento? Esse movimento, ao invés da gente mexer o eixo como o tilt ou como a pan, a gente vai manter o eixo e vai fazer um movimento que vai deslizar, que é isso que quer dizer slide. A gente vai deslizar como se a gente estivesse fazendo esse movimento aqui. Certo? Então, a gente tem o slide na horizontal, e a gente tem o slide na vertical. O slide é um movimento bem mais difícil da gente fazer com a mão e de que não fique tremido, porque a gente tem mais dificuldade para usar o nosso corpo todo. Então, o que eu aconselho? Aqui, a gente vai usar para o slide na horizontal uma base parecida com a da dança ou com das artes marciais. A gente vai deixar um joelho flexionado, vai definir aonde a gente vai começar e depois a gente vai até flexionar o outro joelho. Certo? E aí, vocês que são mais jovens e têm mais flexibilidade, talvez vocês tenham mais facilidade do que eu. Mas aí, vocês podem abrir mais a perna se quiserem fazer um movimento mais longo e tentem sempre deixar aqui paradinho. Percebam que quando a gente usa um slide a gente faz um movimento reto. Se eu tentar fazer esse movimento reto com a minha mão provavelmente vai ficar um pouco tremido. Quando eu faço isso com o apoio da perna eu estou fazendo uma curva ascendente e depois descendente. Então, eu venho de um lado vou até o outro e acabo fazendo essa curva. É um movimento legal também. Para o slide na vertical eu posso ou começar agachado e levantar ou eu posso começar lá em cima e descer até embaixo. É a mesma coisa que eu falei no primeiro tipo de movimento de eixo. Façam e depois assistam. Uma última coisa. Eu posso combinar esses movimentos mas aí mais para frente quando vocês já tiverem pegado a manha desses quatro movimentos tilt, pan, slide horizontal e slide vertical eu posso fazer ou um tilt junto com uma pan então eu quero então eu quero vir de baixo para cima só que na diagonal então eu posso fazer esse movimento aqui aqui para cá lembrando sempre de fazer bem devagar ou eu posso fazer um slide que começo com o celular virado para baixo e vou ao mesmo tempo virando para cima se eu quiser muito fazer um movimento andando como que eu andaria com o celular que eu não aconselho vocês a fazerem mas ah professor eu tenho uma cena que eu quero fazer que começa num cômodo e passa para o corredor vou contar para vocês a gente quando a gente anda com a câmera a gente anda meio esquisito porque que a gente anda meio esquisito porque a gente tem que evitar que a câmera faça esse movimento e a gente tem que evitar que a gente trema enquanto a gente anda então a gente vai ter que apoiar nosso braço aqui e a gente vai andar com o nosso joelho flexionado estão vendo então aqui acaba que eu estou fazendo um slide usando só um eixo e indo para frente e para trás tá bem? agora por último eu vou dar uma dica de como a gente pode caminhar quando a gente quiser filmar alguma coisa então eu tenho aqui meu gatinho certo? eu posso sempre os joelhos semiflexionados eu penso sempre quando eu vou caminhar como se o meu quadril ele tivesse numa linha reta eu não faço daqui quando eu ando ele não abaixa e sobe eu não abaixo e subo eu quase que flutuo eu deixo meu joelho semiflexionado a perna vem eu passo lentamente na hora de fazer a transferência de peso eu estou super estável aqui sabe? eu não perco o equilíbrio eu faço isso daqui para poder me movimentar lentamente e aí eu quero pegar meu gatinho eu tenho duas maneiras considerando que o tronco vai ficar sempre fixo e que meus cotovelos vão estar apoiados no meu tronco eu posso pegar meu gatinho ou fazendo assim eu venho aqui e eu abaixo o tronco e subo ele por exemplo nesse movimento aqui tá? ou eu lentamente vou abaixando aqui pego ele aqui e subo aqui o que vocês não devem fazer usar o braço ou os pulsos que isso fica muito mais instável certo? então vamos supor que eu quero pegar meu gatinho aqui descer lentamente resolvi pegar ele um pouquinho mais aqui subir vou subir lentamente também tem que ter bastante equilíbrio e aí eu vou caminhar até vocês mas tem um degrau antes de eu chegar em vocês eu vou me preparar bastante pra esse degrau aqui que eu tenho que descer ele muito lentamente até eu chegar aonde eu quero aqui certo? cuidando sempre pra não tapar isso aqui com o dedo então ok? então a minha sugestão é que antes de vocês se movimentarem quando vocês quiserem captar alguma sequência de coisas vocês treinarem primeiro o corpo antes de começar a filmar vocês treinarem o movimento corporal tá? lembrando que a respiração constante ela é muito responsável pelo equilíbrio na hora de transferir o peso por exemplo quando você vai caminhar ela é muito importante nisso daqui você manter uma respiração estável e manter o abdômen trabalhando aqui sem ele estar muito relaxado porque é o relaxamento nesse lugar aqui um grande responsável pelo desequilíbrio quando a gente faz as transferências de peso tá bom? tentem fazer um movimento de cada vez no começo e lembrem não é porque tem movimento que é melhor às vezes um plano fixo com a câmera no tripé ou com a câmera apoiada em algum lugar acaba dando pro espectador pra quem tá assistindo uma chance maior de ver tudo que tá na cena entende? o movimento ele tem sempre que ser justificado ah, eu quero aqui fazer uma cena de ação minha dentro de casa que tá tendo uma perseguição aqui eu e o meu cachorro não, aí tudo bem isso pode ficar legal num plano fixo mas também pode ficar muito legal num plano em movimento ou quero mostrar a minha coleção de livros então ao invés às vezes de fazer só um plano fixo tenta fazer um slide dos seus livros ou às vezes para de frente com a sua estante e faz uma pan dos seus livros ah, eu quero mostrar a porta de casa ah, tudo bem você pode fazer um tilt você pode começar desde lá do chão até o teto isso é muito usado pra demonstrar o tamanho das coisas né e a pan pra mostrar que nem a gente sempre fala ah, vou ali naquele lugar mais alto pra ver lá tem uma vista panorâmica isso quer dizer que o nosso olho quando a gente tá parado a gente não consegue enxergar a vista como um todo então daí que vem o termo panorâmica eu começo de um lado e vou até o outro show? bom gente é isso como sempre qualquer dúvida falem com a gente composição é a forma como a gente relaciona o nosso assunto no caso aqui eu dentro do nosso quadro eu posso fazer uma composição centralizada onde o meu assunto tá aqui no meio e aí lembrando as variedades posso fazer de baixo de cima longe perto todos os planos gerais planos médios planos detalhes eles podem ser centralizados eu posso estar aqui o que a gente chama de terço esquerdo ou terço direito terço direito ou terço esquerdo certo? eu posso estar pra baixo com bastante teto ou com pouco teto cada uma dessas coisas vai passar um sentimento dentro da imagem queria que vocês pensassem sobre isso e a gente vai falar sobre isso na aula e aí Obrigado.